Porque eu não consegui chegar no Clap Mas tem nem como você chegar mais de cura, velho Quem morreu, morreu por falta de resiste Monta, espera eles ao Clap Esmota em cima Tipo, isso aí é uma aula pra quem não sabe É tipo, seguir call de... do Caller de... Vai pro NE, tá ligado? Pegaram tudo que tava no chão lá? Os caras simplesmente não pararam de andar um segundo Olha só, Vibin tá zonando aqui, tá? A gente se pippar, a gente fala que tá com ele Quem morreu? Já tá Gabruno, cadê? Já tô, já tô aqui, só tô inf Que tristeza, mano Só morreu o Bruno? Não, morreu, morreu também Eu morreu também A Planoide também tá aqui? Provavelmente, vem Nier, vem Nier, vem Nier, vem Nier É, foi uma fight gostosinha Foi uma fight gostosinha, mas a gente... Vocês só tão andando muito reto, velho Vocês tão andando pelo meio, retão, pô Se a gente pegar uma PT melhor Vocês não tão aproveitando lateral, pô Esprinta pela full lateral e tenta pegar, pô O fato é que... Eles passaram por muito choke, mano Eu não queria passar no choke, eu fiquei esperando Boa deles, pô Sim, sim, é Era pra ter montado Bora rapaziada, vem pra cá, pô Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, codorna Desmontaram, desmontaram, macho Ok, a gente vai lutar, a gente vai lutar A gente vai lutar, a gente vai lutar Não sai de perto, gente, fica despectador não Tá, põe o dado Pegou o macho, pegou o macho Macho, macho, ajuda o macho Tô certo, tô certo, tô certo A coroa já tá marcada, é só entrar Vai na coroa, vai na coroa, vai na coroa Arbalista, 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 a coroa Arbalista, aí a coroa Ele soltou é pra pressão, macho É clep, é clep, é clep, é clep Da dano, da dano, da dano, arbalista, arbalista Arbalista, arbalista, a coroa, a coroa, a coroa A coroa, a coroa, a coroa, a coroa Foca na coroa, foca na coroa, desclapa que eles já vão ter Ok, ok, desclapa que eles já vão ter 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 Eles vão dar nesse choke aqui, tá? Eles vão dar nesse choke aqui Eles vão dar nesse choke aqui, bom dano, bom dano Vem amassando eles, vem amassando eles Vem amassando, vem amassando, vem amassando A coroa, a coroa, a coroa, foca na coroa Segura eles, vem puxando, vem puxando, vem puxando A gente tá melhor que ele, vem puxando, vem puxando, vem puxando, vem junto. Foca na coroa, foca na coroa, foca na coroa, foca na coroa, finaliza essa coroa, finaliza a 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 coroa. Desclapa que eles já vão ter, desclapa que eles já vão ter, desclapa que eles já vão ter, desclapa, 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 ok, ok, ok. finaliza a quem está longe, descalva 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 um pouco, descalva um pouco descalva um pouco, descalva um pouco volta a SCDP, volta, volta esse engage não foi bom, e não foi bom curajude, curajude, vem NE vem pro NE vem pro NE vem pro NE vai SCDP, você não conseguiu na... volta SCDP, volta SCDP volta com a Stafite, vai SCDP vai SCDP, vai SCDP, vai SCDP vai SCDP, vai SCDP Vai SW escapa ok. Vai SW escapa, escapa. Descapa, escapa, 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 escapa. Descapa, ok, fora seu paranai. Descapa, descapa, descapa. O espelho não foi pra cima da gente. Ok, descapa, descapa, a gente vai ter que esperar o engenho deles. Não tem jeito. Descapa, segura! Segura, 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 segura. Entra ninis agora, entra ninis, entra ninis. Bom dano, bom dano. A deck dele está low. Mais dano, mais dano. Pus deem mais dano, mais dano, mais dano, mais dano. morreu e Desce Choco, desce Choco Desce Choco Desce Choco Desce Choco e estabiliza Desce Choco e estabiliza Caralho mano, demora muito a finalizar Cadê minha de sangra? Estabilize Espera o clef deles agora Espera o engage deles agora Espera agora Espera, espera, espera Segura, segura, segura Vai entrando N.E. Vai entrando N.E. Vai entrando N.E. Tá dando, eu preciso que vocês deem dano. Eu preciso que vocês deem dano. Tá faltando dano pra caralho. Vai indo N. Vai pro N. Vai pro N. Vai pro N. A coroa tá marcada até agora, viado. Vai pro N. Continua puxando pro N. Continua puxando pro N. Continua puxando pro N. Só dá caout aí, véi. Só dá caout. Só dá caout. Mano, DPS tá jogando com o cu na mão, viado. Caralho. Meu Deus, mano. Dessanga imortífico não tá finalizando ninguém, cara. Meu amigo, o que vocês tão fazendo, velho? Os caras ficaram low muito tempo. Muito, muito. Não finalizaram. Eu acho que ninguém. A gente não matou ninguém nessa fight, cara. A gente não matou ninguém. Muito peito de vento. Viado, peito de vento, ok, mano. Mas tinha muita gente low, viado. Não tem como não ter matado ninguém, viado. Dá pra voltar pra cidade? Pode voltar pra cidade, viado. De Arc 3, 6 eu dei...